Agora que Elden Ring parece ter chegado ao fim com a sua DLC, a pergunta que fica é Quando vamos ter outro anúncio de game da From Software? Não sei Será que um dia veremos Elden Ring 2? É a verdade E qual será o próximo jogo que eles vão lançar? Alguns acreditam que provavelmente possa ser a DLC de Armored Core 6 E que não deve demorar pra termos alguma notícia ou anúncio por parte da empresa E enquanto isso desenrola, temos até um produtor que trabalhou diretamente em Bloodborne Abrindo a sua própria empresa para desenvolver jogos Tem até um suposto vazamento de um possível projeto da From Software Até com o codinome que foi apresentado esses dias Então, se você quiser saber, veja o vídeo até o fim No vídeo de hoje nós iremos falar sobre tudo isso Trazer algumas notícias e também teorizar sobre os supostos próximos games que a From Software vai lançar Mas antes, já deixa aquele like serelé pra fortalecer E se você for novo por aqui, seja bem-vindo a Let Me Solo Games Eu me chamo Igor e bora para o vídeo Em uma das últimas entrevistas dadas pelo diretor da From Software, chamado Hidetaka Miyazaki Ele disse que a DLC de Elden Ring Shadow of the Tree Era a primeira e única expansão lançada para o game Que eles não trabalhariam mais no momento com o jogo Mas que não descartaria também uma possível continuação algum dia E nós sabemos que as empresas grandes como a From Software Elas possuem acionistas que votam em assembleias sobre projetos e o futuro da empresa e dos seus jogos E eu acho que sim, futuramente poderá haver alguma pressão por conta dessa galera para continuar Elden Ring Por ser o jogo mais lucrativo da Kadokawa, que é a empresa mãe da From Software Arrecadando mais de 30 milhões de cópias vendidas com o jogo base e a DLC E um fato que pode corroborar este é que recentemente a From Software comprou todos os direitos de Elden Ring da Bandai Então Malenis, eu acredito que Elden Ring 2 pode acontecer sim algum dia Mas deve demorar bastante Não é à toa que eles compraram todo o direito que a Bandai detinha sobre Elden Ring e agora é totalmente deles Por que eles comprariam sem ter pretensões futuras de talvez prosseguir e continuar com essa franquia? Não podemos esquecer que o lançamento de Armored Core 6 também foi um sucesso absurdo É claro que não na mesma escala de Elden Ring, mas ele arrecadou também mais de 3 milhões de cópias vendidas no mundo todo E eu acredito inclusive que a From deve querer explorar mais Armored Core, trazendo talvez uma DLC para o jogo Seria um timing muito interessante, afinal se a gente pensar que grande parte da equipe principal estava ocupada com a DLC de Elden Ring Por agora eles não devem ter nenhuma IP grande em avanço, se bem que talvez tenha Mais na frente do vídeo vocês vão saber Mas nós sabemos que eles estão desenvolvendo vários projetos menores sim, com vários diretores novos trabalhando E o Hidetaka e a sua equipe principal devem estar focando em um projeto de escala maior Hidetaka estava dando mais liberdade criativa para seus diretores criarem e dirigirem novos jogos dentro da From Software O que ao meu ver é bastante positivo, já que isso favorece justamente nós gamers que tanto amamos os jogos da From Porque teremos mais jogos e um timing mais rápido sendo lançados pela From Software E não só isso, também vai trazer jogos com perspectivas, visões, histórias diferentes da equipe principal É normal que a equipe que trabalha muitos anos juntos tenha sempre um viés com relação aos seus jogos E trazer pessoas novas consegue trazer ideias diferentes, consegue agregar mais para o projeto e criar outros estilos de jogos Então eu acho muito promissor A From Software expandiu muito recentemente a sua equipe de colaboradores Devido ao sucesso dos seus lançamentos, aumentou recentemente o salário base de todos, tá? Inclusive tem vídeo no canal falando especificamente sobre isso, se você quiser ver, vou deixar o card e o link na descrição abaixo E também para os novos colaboradores que estão entrando, eles aumentaram recentemente os seus salários Eu acredito que nós não teremos tanto tempo mais de espera para eles anunciarem um próximo jogo devido a isso E por incrível que pareça, não duvido da From Software surpreender trazendo algum anúncio no The Game Awards deste ano É certo que a DLC de Elden Ring vai concorrer como a melhor expansão do ano E o presidente Hidetaka Miyazaki costuma participar desses eventos Então há sempre expectativa alta para que ele e sua equipe nos mostrem algo lá Mas eu acredito que deve ser uma DLC de Armour Score 6 O bom é que com tudo isso rolando, creio que a janela de lançamentos da From Software vai diminuir bastante Antes, nós costumávamos ter uma média pela própria empresa de lançamento entre jogos de 2 a 3 anos em um jogo ou outro E agora, com essa expansão e com o crescimento da empresa e com novos diretores Eu acredito que esse prazo pode diminuir bastante E nós tivemos essa semana um possível vazamento de um código de meio-jogo da From Software É isso mesmo Inclusive essa notícia tá fresquinha pra vocês Isso aconteceu ontem Então se você já puder deixar aquele like, se inscrever no canal pra hypar esse vídeo Eu agradeço demais Galera, supostamente vazou uma informação de que a From Software estaria lançando antes da DLC de Elden Ring Um outro jogo no off Com um codinome chamado CL Essa informação é de fonte confiável de cura-caças E o que poderiam significar essas duas letras, galera? CL Deixe a sua teoria nos comentários abaixo Talvez esse seja o próximo grande projeto da From Software Tempos atrás tivemos um possível vazamento também Que a empresa estaria desenvolvendo um jogo chamado Spielbound Seria um Souls de magia Com um mundo semi-aberto Mais ou menos o tamanho de Lingrave de Elden Ring Houve várias informações que foram meio que vazadas sobre o jogo Como ele se trataria E houve até uma imagem sobre esse possível game Mas isso tudo é mera especulação Se bem que a imagem que vazou supostamente Ela parece muito com as paletas de cores E o nível de arte que a From Software emprega em seus jogos Esse projeto pode até ser, talvez, um projeto menor Mas o que me deixou curioso mesmo Foi esse codinome que vazou recentemente chamado CL Sobre possíveis sequências, como Sekiro 2 Dark Souls 4, Bloodborne 2 Bloodborne 2 a gente sabe que é impossível Porque isso depende da Sony Que coisa absurda Mas eu acho tudo isso muito improvável que aconteça um dia Como falado pelo próprio diretor Eles não gostam muito de sequências Com exceção de Armored Core, claramente Mas o que eu entendo, galera É que essa equipe maior da From Software Aquela que dirige e cria os jogos com Miyazaki Parece sempre estar tentando se superar Nos seus próximos jogos lançados E fazer algo diferente do que fizeram anteriormente Pode até ser, ao meu ver, que venha uma 9P Acredito até que venha uma 9P De um jogo mais parecido com Sekiro, talvez Com combate, história, naquele nível Só que vai ser um jogo diferente E também nós temos que comentar aqui Que apenas um final do Sekiro Poderia dar continuidade na história Do personagem em si, do Lobo Branco Os outros finais ficariam meio complicado De fazer uma continuação Então vem algo novo e grande por aí Mas esse projeto aí deve demorar bastante Precisamos ter paciência mesmo O bom é que enquanto esse projeto maior não lançar Devem aparecer novos jogos no meio tempo pela From Software Enquanto o nosso pai Redetaka cozinha Outro sou o cinema para nós E uma notícia bem interessante Que eu também queria trazer para vocês É que um ex-designer da From Software E da Square Enix Chamado Show Igarashi Criou uma nova empresa de games Conhecida como Velox Studio Com o objetivo de criar jogos para apaixonados em games E o melhor de tudo Show Igarashi participou diretamente em Bloodborne Meus amigos Será que vem Bloodborne 2 por aí? Claro que não Mas piadas à partes Com certeza vem algo promissor aí dessa empresa Ainda mais sabendo que uma das habilidades E especialidades de Show Igarashi É criar batalhas dentro de jogos Então temos uma nova empresa com um CEO Que já trabalhou em várias batalhas de Bloodborne E também de Final Fantasy Isso é sensacional Vamos ficar de olho nessa empresa A Velox Studio Porque ela pode surpreender bastante em breve Será que teremos mais Souls-like Com a pegada mais sombria Combates mais desafiadores Épicos Simplesmente cinema Fiquem tranquilos meus jovens maculados Pois tudo indica que em breve Poderemos ter um novo anúncio da From Software Talvez no The Game Awards Que está chegando E independente de termos esse anúncio ou não O que importa é saber que a From Software está crescendo muito Está desenvolvendo vários jogos E não apenas um E não vai demorar até podemos apreciar A próxima obra de arte que eles criarem Vale ressaltar que o diretor da From Software Hidetaka Miyazaki Comentou em uma entrevista em um dia Que o seu objetivo na vida ainda Seria criar o seu jogo de aventura e fantasia ideal E que Eldon Ming chegou perto disso Mas ainda não atingiu esse patamar Não é aquele jogo que ele tanto sonha Agora eu deixo uma pergunta para quem ficou no vídeo até o fim Esse possível vazamento do codinome CL Que eu apresentei para vocês Poderia ser o jogo dos sonhos do Hidetaka Miyazaki? Caralho, o maluco é brabo Pois é Ele já disse em uma entrevista também Que queria poder apagar a sua memória Em alguns momentos antes de jogar os seus games Para que ele pudesse ter aquela experiência Que nós jogadores temos Ao jogar um Souls pela primeira vez Aquele sentimento de exploração De medo A sensação de desafio De batalha que sentimos E que por ele criar esses jogos Ele nunca tem essa sensação Porque ele sabe o que vai acontecer Ele inclusive pediu Para alguém poder criar um game assim Para que um dia ele pudesse desfrutar Dessa experiência ao máximo Quem sabe agora Com novos diretores na empresa Ele realmente consiga realizar esse desejo Você gostou do vídeo E das informações contidas nele? Não se esquece Do mais importante Que é você deixar o like E se inscrever no canal Meu nobre Imaculado e Imaculada E ative o sininho de notificações Para você não perder nenhum vídeo, beleza? E nenhuma novidade sobre o universo Souls-like e Souls-borne Pois estamos cobrindo tudo isso aqui Na Let's Be Solo Games Eu convido vocês a deixarem nos comentários abaixo A opinião de vocês De qual o próximo possível jogo da From Software Que nós iremos degustar Dito isso Deixa o homem cozinhar Hoje eu vou ficando por aqui Eu quero mandar um grande abraço a todos vocês E dizer valeu Falou Tchau 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 Tchau